O hit do ano aí também veio com força agora, hein? É, pai. Vem no momento certo, hein? Vem pra hit do ano, né? E você vê, o bagulho é uma música que nós tá falando o que tá acontecendo, né? Os caras ficam preocupados mesmo com os moleque, o que que tá cantando. Faz quanto tempo que vocês fizeram essa música? Fizeram, assim, produziu e tudo, gravou? Mano, o bagulho... A hit do ano tinha várias versões, viado. Tinha uma versão de seis minutos. Já tem uns três meses. Tem quantos minutos essa daí? Tem doze. A que já saiu faz um mês, né? Gravou o clipe faz um mês e meio, aí saiu faz um mês. Mas que tá fazendo esse trampo faz uns três, quatro meses, tipo, de música. Chegou uns parceiros novos pra cantar na música também. Aí o bagulho filmou. Esse camão aí. Opa! Aqui, calma aí. O tabaquinho vai desse, tá? Aí, ó. Pra não fumar muito cigarro, família, só tabaco. Só tabaco. Só tabaco do braço. Melhor que cigarro, velho. Tá por reto, orgânico. Nossa. São quantos MC na hit do ano? Mirada. Aí você me pegou. Eu sei do minuto. Acho que é uns dez caras, João. Uns dez caras, né? Cara, a gente pôr porra, mano. Ou mais. Percebei. Perdão se eu tiver esquecendo de algum parceiro. Nossa, ficou... Pessoal que não viu aí acompanha que o negócio tá subindo os views. Hit do ano. Quantos milhares tem já, essa aí? Hit do ano tá com uns vinte por aí. Vinte e oito. Como que tá? Ah, né? Quase trinta já. E você vê a letra, é o que tá rolando. É o que tá rolando. Mas aí eu cortei, eu acho. Aí você falou que produz faz quanto tempo? Três meses? É, tava fazendo uns três meses, que foi uma parte de DJ fazendo. Muito MC, né? Demorou um pouquinho. Doze MC. Doze MC, ó. Doze MC e dois minutos. Um minuto de cada. Doze MC e um segredo. Eu grito. Fazer agora Hit do ano e dois segredos. Colocar 17 MC e passar no podcast. Chave. É o mini podcast, cortes do mini, que é o pessoal que é mais a minha cara, que são os preguiçosos. Que aí não é. Vê lá só os pedacinhos, né? Tá ligado? Mas tá bom. Por isso que tá levando bastante. É o mini podcast também. Segue lá também o mini podcast também, pra pelo menos ficar igual aos cortes do mini. Ou até passar também. Vai lá no Instagram. Vai no Instagram, você vai lá, corte mini podcast. Vai lá, segue lá. Tudo bonitinho. Curte a fotinha se quiser também. Mas segue, segue, segue lá.